Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer umas podas aqui, né? Decapitar, como algumas falam aí, só que eu não gosto muito dessa palavra, eu acho meio forte, mas cada um fala do jeito que quer, né? Então, eu vou fazer aqui algumas, cortar algumas aqui, podar, né? Porque estão bem grandes, essa aqui eu não vou mexer, porque tá saindo um filhotinho aqui, eu vou esperar mais um pouquinho, ela tá muito linda, gente, olha, que linda essa planta minha está, né? Eu fico tão feliz com as minhas meninas, quando eu vejo elas assim, né? Tão lindas, ó, se multiplicando, crescendo, olha que gracinha que tá essa aqui, essa polvinata, muito linda, olha que perfeita, né? Pra mim, isso é uma novidade, isso é maravilhoso ter essas meninas aqui comigo, né? Começando o meu cultivo, graças às minhas amigas, né? Que têm mandado pra mim essas plantinhas e a minha felicidade é imensa de estar também, né? Fazendo parte desse cultivo de suculentos, que pra mim aqui, na minha cidade, é uma novidade, né? Porque aqui a gente quase não vê algumas dessas meninas e hoje eu tenho, então tô com maior cuidado com elas, né? Pra que eu consiga fazer mais mudinhas e cada dia ter mais gorduchinhas como essas aqui, tá bom? Então hoje eu vou tá cortando essa aqui, ó, tirando, porque ela tá com caldezinho já bem grande, tem alguns filhotinhos aqui, eu vou podar ela aqui pra que ela possa me dar mais mudinhas. Assim, eu vejo aí, a Lu sempre tá falando sobre isso, a Luciana Soares, que é uma querida, ela sempre tá dando dicas maravilhosas aí pra nós e eu tô aprendendo muito com ela e com outras amigas também aí do nosso meio da plataforma YouTube. Então, aqui também tem essa, que ela também tá assim, saiu até uma haste floral, eu creio, é uma mudinha, olha. Como tá linda. Olha, gente, deixa eu ver se foca, que linda que tá, olha. Maravilhosa, essa aqui é a Vitor. Que coisa mais linda, gente. Ah, eu tô amando, viu? Tô amando mesmo essas meninas. Essa aqui também tá com o filhotinho aqui, essa aqui é a Antigua. Ela também tá muito grande aqui, ó, o espaço dela. Então, a gente podando, eu creio que ela vai trazer mais mudinhas. Mas, como eu sempre falo, como eu tenho só uma de cada, a gente fica assim, meio receoso, com medo, né, de fazer, fazer esse trabalho aqui com elas e perder. Mas, a gente tem que arriscar, né? Assim como a Lu diz, quem não arrisca, nunca vai ter mais mudinhas aí, nem mais, e não vai ter mais plantas, né, não vai ter mais suculentas, né? Então, eu vou tá fazendo isso aqui pra ver se eu consigo cultivar. Olha, que coisa mais graciosa, gente. Também, com uma arte aqui, eu acho que é uma arte floral, ó. Muito bonita. Essa aqui é a Vambrim. Não sei direito como pronuncia, mas eu acredito que é assim. Mas, tá aí. Olha aí. Perfeita, né? Maravilhosa. Olha aqui a outra também, com as gotículas de água ali no fundo. Muito linda. Então, é isso. Vamos lá. Vou tentar fazer isso aqui. Não tem como fazer esse trabalho aqui gravando, mas a gente vai fazendo aos poucos e mostrando pra vocês. Aqui eu já vou, já tô com uma tesourinha aqui, né? Já esterilizei ela. Pronta pra fazer esse trabalho. Aqui, gente, ó. Essa bolsinha minha já tá bem velhinha, mas ela tá aqui também com a minha paraguaense. Foi uma das primeiras que eu comecei, né? Eu não cultivo. E tá bem bonitinha aí, ó. A bolsinha não tá tão bonita mais. A gente pode tá trocando ela aí depois. Mas, no momento, vou tá deixando ela aqui, né? Aqui também tem essa aqui que tá maravilhosa. Ó. E essa coisinha linda aqui que eu não sei o nome dela. Não sei se é... É alguma coisa de sapo. Ou pé de sapo, ou não sei. É uma coisinha assim que eu me falaram o nome, mas eu acabei esquecendo. Olha. Ela é lindinha também, ó. Tá linda. Então, vamos lá. Vamos tentar fazer esse trabalho aqui, junto comigo. Prontinho. Aqui eu já cortei aqui. Vou tá colocando canela na pontinha aqui. Essa aqui. Desculpa aí a pressa, gente. Essa aqui também, ó. Já tem até um filhotinho aqui do lado. Né? Vou também fazer isso com a canela. Pra que ela possa ficar protegida. Olha. Essa aqui tava com muitas folhinhas por baixo. Meio estragadinhas aqui, secas. Eu vou também tá fazendo um trabalhinho aqui, limpando. Mas eu creio que ela vai ficar bem também, ó. Então, vou mostrar pra vocês ali. E as outras que eu já apodei. Aqui é o mesmo trabalho que a gente vai tá fazendo. Eu aqui já até deixei identificadinha aqui, pra mim não perder. Vou passar a canela aqui. Que a gente já tem aqui. Vou passar e deixar ela sequinha, né? Pra poder a gente tá replantando aí. Espero que dê certo. Espero que a gente não perca a plantinha. Porque é um medo que eu tenho, gente. Mas é assim mesmo, né? A gente... A gente tem medo de perder. Porque a gente sabe que não vai ter outras dessas, né? Pelo menos aqui no meu cultivo. Eu creio que eu não vou conseguir essas meninas aqui novamente. Né? Mas... Espero que elas me dêem muita mudinha aí. E também aqui, ó. Tenho a água da canela. Canela em pau. Que também serve muito pra... Pra enraizamento das suculentas. E eu vou tá também colocando essa água em pau. Que faz muito bem pra elas. E espero que vocês tenham gostado aí. Né? Me ajude aí se eu não fiz algo certo. Porque quando a gente não tem muita experiência. A gente pode se perder em alguma coisa aí, né? Mas espero que eu consegui fazer algo certinho. E vou esperar um pouquinho essas aqui. Pra elas enraizarem. Pra poder tá plantando elas novamente. Posso ser que essas aqui que são menorzinhas. Eu posso já estar colocando ela direto na... No... No substrato. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou ver se tem mais algumas ali. E vou fazer também esse mesmo processo aqui. Que Deus abençoe a cada um. Fiquem com Deus. Muito obrigada por estar aqui sempre comigo. Deixe o seu joinha se você gostou. Se te ajudou em alguma coisa. E também vocês que estão começando assim como eu. No cultivo das suculentas, né? Que às vezes a gente precisa de uma palavra. De um incentivo. E às vezes a gente consegue, né? Com algumas das amigas aí. Então, isso aqui também é pra que sirva. Pra você também que tá começando aí. E tem muito medo assim como eu. De tá fazendo esse trabalho. Que Deus abençoe vocês. Tenha um ótimo dia na presença do Senhor. E até o próximo vídeo. Tchau. Beijos.